Fala galera da NYU, beleza? Elvis de volta, trazendo mais um gameplay pra vocês. Hoje eu tava meio sem jogos pra fazer gameplay, então resolvi trazer um jogo de celular. Esse é o Tomb Raider alguma coisa que eu esqueci. Corra Relíquia, algum tipo de coisa. É, eu apertei, agora vai ter que correr. E ele é do tipo daqueles games que a maioria do celular tem, que é só de correr pra ver quem faz a maior pontuação. Puta que pariu. É isso que dá falar e correr ao meio tempo. Entendeu? Tá, mas beleza. Do estilo do Temple Run, eu acho, se não me engano é o nome do jogo. Mas vamos lá, vamos ver se dessa vez a gente consegue chegar muito longe. Pera aí que tá difícil centralizar aqui. Que eu tô olhando pela câmera do... Meu Deus. Não sabe quão ruim é você olhar pela câmera do... Do... Olhar pela câmera em vez de... Olhar direto pro celular. Mas vamos lá, vamos lá. Agora vai. Eu me desesperei ali um pouquinho, mas beleza. Eu não cheguei muito longe nesse jogo. Ai, tá... Eu cheguei um pouquinho. Eu... Eu... Caralho. Eu achava que ele era mais um jogo... Eu sabia que ele era só de correr, lógico. Isso é visível. Mas eu achava que... Teria várias fases e tal. Teria um fim. De cada... Pra cada fase. Aí depois que eu descobri que ele... Ele é mais... Eita. Ele é mais um jogo sem fim mesmo. De... Só pra ver quem chega mais longe. Me desanimou um pouco. Algo parei um pouquinho de jogar ele. Mas ele é bem legal. É sem dúvida um dos melhores. Desse estilo que eu já vi. Ai, já não tenho jogado muito. Ah, vamos ver. Caralho. Aquele imã que tu pega... É pra fazer as moedinhas... É bem óbvio, né? Pra quem é. Pra fazer as moedinhas pularem... E ir pra cima de você automaticamente. Pra não precisar ficar... Correndo atrás dela, digamos assim. Tá, pelo menos passou essa parte. Ah, meu braço tá doendo. Tô com o braço em pé aqui já faz umas meia hora. Tô cantando pra gravar isso. Ah, tá de zoa. Vou ter que reviver. Espero que eu tenha alguma coisa pra reviver. É, eu não tenho nada pra reviver, não. Ah, que merda. Deu nem pra mostrar muita coisa, né? Aí vamos lá de novo. Ele chega mais longe dessa vez. O chato desse jogo é esse. Tem... Tudo eles querem cobrar pelo jogo. É... Pra tu reviver, tu tem que pagar. Pra tu... Pra tu... Tô zão, tô zão, né? Algumas coisas... Vale um pouco a pena pagar. É, esse é o barulho do... Do WhatsApp. Eita. Ah... Não sei nem se deu pra ver na câmera aí a mensagem que chegou. E é a... A Lulu, assim, do... LoL, assim, ou o que vocês estão se perguntando. Ah, mas vamos ver. Cacete. Ah, meu Deus. Eu me desesperei. Revive, droga. Meu Deus, eu tô sem nada pra reviver, cara. Eu acho que dá pra comprar um negócio de reviver, quer ver? Acho que é aqui. Ah... Compra. Aham, comprei. Ah, eu tenho meio e pouco de gold. Vamos ver se dá pra comprar alguma coisa que presta, né? Porque tem uma poés de coisa inútil aqui. Tá. Não tem mais nada. Bora. Agora vai. Agora chega longe. Se meu braço aguentar aqui... Meu Deus. Tem algumas horas que eu olho em bola, que eu começo a olhar pela câmera e depois eu olho pelo celular. Aqui não, jovem. Aqui não, jovem. Porra, pula. Ah... Vamos ver se dá pra reviver. É, deu pra reviver. Pelo menos isso, né? Só que esse era o único que eu tinha. Eu gastei logo aqui no começo. Ah, não vou precisar ficar mais correndo atrás dessa moedinha. Na verdade, eu não sei nem pra que serve. Ah, meu Deus. Os reflexos me mandaram um abraço. É, galera. Eu não vou voltar pra vocês de novo isso, não. E é isso aí. Esse foi um pequeno gameplay, então. A gente não passou nem da metade. Não deve ter ganhado porra de recorde nenhum. Não, não corre. Ah, tá. Pensei que ela saiu correndo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dá um like aí embaixo. Deixa um like aí embaixo. Pra eu saber que vocês estão gostando. E comenta aí embaixo se vocês querem ver algum outro jogo de celular. Ou outro jogo de console ou PC. E é isso aí, galera. Eu sou o Elvis, da NYU TV. Desligando.